Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva de Dário Messer por prisão domiciliar. Ele faz parte do grupo de risco da pandemia da Covid-19. O doleiro foi preso ano passado durante a Operação Lava Jato pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido dólares no exterior pela venda ilegal de pedras preciosas e semi-preciosas. A defesa de Dário Messer fez o pedido de conversão da prisão preventiva domiciliar alegando que ele tem 61 anos, é hipertenso, fumante e foi submetido a uma cirurgia para retirada de melanomas, o que o inclui no grupo de risco da pandemia. A defesa ainda argumentou que o réu esteve internado em março em um hospital que registrou casos da doença. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, considerou que os crimes atribuídos ao doleiro não envolveram violência ou grave ameaça e acolheu o pedido seguindo uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça pela reavaliação das prisões provisórias, especialmente nos casos de pacientes do grupo de risco. Messer deverá ficar em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo menos até o julgamento do mérito do habeas corpus no STJ. Legenda Adriana Zanotto